Bóra, minha gente! Será que essa música do verão, hein? Cês acham? A gente vai aprender a dançar hoje, todo mundo. Bom dia, minha gente! Só quero o bom dia de vocês aqui pra sentir a energia, pode ser? Quem tá triste, se vira, fica feliz, dá bom dia. Bom dia, minha gente! Bom dia! Sabia, eu entrei aqui e senti, mas eu vou melhorar isso. Vambora, vai! Bom dia, minha gente! Bom dia! Tá ruim ainda, não tá, Santos? Não tomaram café, foi isso de conta? Tão nervosos. Medinho, ter que dançar, né? Será que é isso, gente? Será que é, Ricardão? Vamos tentar mais uma vez, tá bom? Gente, lá do fundo, lá busca da terra a força, pode ser? Bom dia, minha gente! Bom dia! Você viu que até a palminha saiu. Mas vamos lá, a gente vai tentar até o final do programa. Bom dia pra você e de casa também, seja muito bem-vindo. Mais um Papo em Dia na área. E vamos aos nossos convidados de hoje, o chefe, é a primeira vez que eu tô sabendo. Marco Falcão. Cadê os aplausos dele, gente? Bate palmas, meu povo! Hoje minha plateia tá boa, não. Tá demais a plateia hoje, hein? Bem-vindo, viu, chefe? Obrigado. O que você vai fazer de bom pra gente? Hoje a gente vai fazer o jabá modo do Bilô. É um jabá com purê de mandioca cremoso. Hum, a gente tá mostrando ali, ó. Esse prato é típico da onde? Na verdade, ele é uma mistura de algumas culturas, porém o feijão fradinho, sabe? O jabá, ele é muito forte no Norte e Nordeste, né? Tá vendo? É uma mistura do Norte e do Nordeste. Isso. Você dança, chefe? A gente aprende. Sobe o som ou desce o som? Sobe o som. Sobe ou desce? Sobe ou desce? Sobe. 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 Sobe o som. A perna bamba assim, chefe, ó. É fácil. Aê, cadê os aplausos dele, minha gente? Os aplausos hoje tá foda, hein? Ui, saiu um palavrão. Mas vai melhorar, vambora. Medo. Medo de falar em público. Aprenda como destravar sua comunicação de forma assertiva. Dizem que depois da morte, né? O medo de falar em público é o segundo que vem. Por isso que a gente vai ter várias dicas preciosas aí com a Mirna Aborraf. Ou Rafé? Rafé. Rafé. Cadê os aplausos dessa linda, minha gente? Bem-vinda, Mirna. Obrigada, Gisele. Vai ser um prazer falar sobre esse tabu que é o medo de falar em público. Eu tenho certeza que várias dicas aqui vão ajudar. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público, de se expor? Acredito que é muito medo do julgamento. A gente sempre imagina que o outro está pensando coisas a nosso respeito. E é bem da verdade que não é assim, né? Não. É assim. Eu sempre digo. A opinião do outro é do outro, gente. De qualquer forma a gente vai ser julgado. Então, deixa rolar. Eu confio nisso. A gente tem que falar que a gente acredita, né? O que mexe com a gente. Com certeza. E aí, o resto, deixa a pessoa lá julgar, fazer o que ela quiser, não é isso? Com certeza. Bom, é a primeira vez dela também, gente? É a primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Sobe o som ou desce o som? Sobe o som. Ai, meu Deus. Sobe ou desce? Sobe. Sobe? Sobe. Vem cá, vou te ajudar, vem cá. Ai, meu Deus. Ela tá com medo, não. Ela tá com medo o quê? Do julgamento do outro? Fala a verdade. Não, não sei dançar como você. Ah, mas não tem que saber dançar que nem eu. Chefe, vem ajudar ela, vem cá. Vem cá. Ele vai ajudar ela, gente, é? Vou ficar no meio, vem. Vem pra cá, um aqui, outro aqui. Bora. Bora. Você ajeita, chefe, vai. Você tá com medo do julgamento ou não? Não, bora. E você? Bora? Sobe o som, vamos ficar de pé na bamba. Vai! Você tá rindo, né, Sansa? Ela tá com você mesmo. Agora vai na bamba. Tu vai ficar de pé na bamba. Uhul! Cadê os aplausos deles, minha gente? Fica aí que eu vou chamar mais gente, tá? Deixa eu deixar. Onde vocês vão? Você vai ficar aqui, gente. Ai, fica aqui. Desculpa. Achei que ia ficar lindo. Ah, valeu. Muito obrigada. Como identificar os tipos de cabelo na transição capilar através da consultoria capilar? Fabiana Lourenço tá aí. Cadê os aplausos dela, minha gente? Bem-vinda. Olha aí o Shaquiri ali. Como que é, Fabi? Eu tô? Eu tô? A Fabi vem, gente. Ela vem ou não vem? Vem. Vem, Fabi. Bem-vinda, viu? Muito obrigada. Vou te perguntar uma coisa. Porque é tão difícil a gente que tá passando pela transição capilar, né? Assumir os cachos, as ondas, enfim, nosso cabelo. Eu acho que diante da situação do nosso país, que somos muito miscigenados, a gente na verdade não quer mostrar a realidade do Crespo. Hum, mas o Crespo pegou força hoje, todo mundo... Sim. O padrão não existe mais padrão, né? O padrão é ser você. Sim, mas eu penso assim, imagina, nós estamos numa situação de moda. Sim. E quando a moda acaba, o cabelo fica com o jeito que ele sempre foi. Tá vendo? Por isso que não tem essa moda, gente. Bora dançar? Bora! Já já te chamo, tá, doutor? Solta a perna na banda, vai. Vocês vão decorar essa música hoje. Solta a perna na banda. É que hoje que essa nova da sua paixão vai ficar de pé na banda. Uhul! Cadê os aplausos, gente? Quem imaginar, né? Meu Deus, a sua transição. Agora é o doutor, gente. Três metros de altura. O universo... Ele não vai dançar, não, gente. Calma, deixa eu falar o que ele vai fazer aqui. Dança! Bota ele pra dançar! O universo do implante hormonal. Benefícios, considerações e impactos. Doutor Derek Camargo. Cadê os aplausos dele, minha gente? Mas que aplauso é esse? Ele bate palma direito, meu povo. Depois eu vou dar uma aula, fazer um tutorial de como bater palma. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Valeu demais. Ele veio várias vezes aqui no programa, mas nunca dançou. Verdade. Três metros de altura. Chegou o dia, doutor. Vem. Bora! Bora! Olha! Só os corajosos! Mantém, hein? Vocês mantém. Todo mundo aqui mantém. Eu venho pra cá. Mantém. Todo mundo mantém, hein? Segura no carão. Tem medo do julgamento. Vai que eu já fui pra Bahia, hein? Já fui pra Bahia. Você já participou de vários programas. Dançou em algum? Dancei, dancei, cara. Onde você dançou já? Na Dani Albuquerque. Já dançou, hein? Já dançou aí na Rede TV. Tchau, mentira. Obrigado. Valeu. Sobe o som! Chefe, cara do chefe, gente. É um brilhoso. Sobe o som, gente! Sigil é o Santana e Parangolé. Vai! Bora! Vai jogar! Segura no caramba, o que é dois. Vai jogar! Vai jogar! Vai jogar! Swing não! Amém! É o Santana, dois e seis! Uhul! Cadê o seu palco, gente, do meu evento de hoje? Muito obrigada, viu? Muito bom. Volta? Não. Tô brincando de sair. Seguinte, vamos começar. Eu quero eleger um pra começar. Quem quer? Fazer a abertura do programa. Por livre, espontânea e vontade. Quem quer? Levanta a mão. Valendo! Ai, meu Deus! Vem aqui! Eu também que ela fala. Ó, você vai falar assim, ó. Está no ar. Papo em dia pra vocês. Do seu jeito. Ok. Vai pro meio, vem. Sem medo do julgamento. Bora lá. E a gente fica aqui. Respira e vai. Combinado? Valendo. Um, dois, três e gravando. Está no ar mais um Papo em Dia. Uhul! E vamos ao aplicativo RB Play totalmente gratuito e facinho de baixar. Tem gente que fala, Gi, eu não tô em casa, como é que eu faço pra te assistir? Tem problema não, gente. Nosso aplicativo é gratuito e facinho de baixar e você pode acompanhar a gente de onde você estiver. RB Play, esse aplicativo aí, simples, fácil. Encosta seu celular nesse QR Code que aparece aqui, ó. Pronto. Rede Brasil de televisão na palma da sua mão. Olha aí. E aí você pode estar aonde você quiser. na praia, esperando a consulta, no metrô, no busão, qualquer lugar. É só conectar aí com a gente e aproveitar. Vamos de oficial Papo em Dia, Instagram com bastidores, convidados. Tudo que acontece aqui. Tem um rio aqui? Ai, tô roubando aqui, ó. Olha aí nossos convidados, bastidores, todo mundo aqui vem. Alegria receber. Todo dia é uma troca maravilhosa. Vamos começar, gente? Hoje o calor tá de toscar. Chefe. Olá. Olá. Quanto tempo você trabalha com culinária, chefe? Ah, eu já tô na área já há 16 anos. Você fez outra coisa antes? Na verdade, não. Você sempre trabalhou com culinária antes? Eu me formei em gastronomia em 2007, desde então na área. Não era muito comum, né? Na época que você fez. Não. Hoje tá aí, né? Estourado. Na verdade, não era moda ainda, né? Hoje acabou virando uma moda, o conceito de ser chefe. Sim. Então realmente se fazia por paixão na minha época, quem gostava realmente da gastronomia. E qual que é a sua especialidade? A minha especialidade é comidas típicas, realmente. Mineira. Você mistura? Você tem comidas autorais? Como funciona? Tenho, tenho. Tenho bastante comidas autorais. Recentemente, a gente relançou um prato que é a costelinha com orapronobis, que orapronobis é uma planta. Como chama? Orapronobis. Orapronobis. É uma árvore, na realidade, da cultura... Onde é essa árvore? Se encontra ela muito em Minas, no sul de Minas. Porém, quem trouxe a cultura de comê-la, né? Foi os escravos na época, por ela ser muito rica em proteínas. Sim. Então foi a autoria, uma costelinha de porco com orapronobis, que foi até a ganhadora do último concurso que teve. Olha, você viu o concurso? Ganhei com ela. Olha. Por trazer comida... Sabores típicos, né? Depois você faz ela aqui pra gente. Vamos, vamos. Mas vamos começar com os ingredientes. Seguinte. Jabá, moda do Bilu. Isso. O Bilu é quem? Você? Não. O Bilu hoje é o estabelecimento do qual eu sou sócio no Itaim, Paulista. Então esse é o carro-chefe. É o carro-chefe. Por isso. Tá vendo? Depois a gente traz outros que estão rindo, gente. Vai ver que o Bilu é ele. É bom a gente confundir com outra coisa, né? A maldade tá na cabeça das pessoas. Na tela, vai. Ingredientes. Ó, vamos precisar de 500 gramas de jabá. O corte é a sua escolha. 500 gramas de feijão fradinho. 300 gramas de mandioca. 50 gramas de bacon. 100 gramas de cebola picada. 40 gramas de alho triturado. 30 gramas de coentro picado. 500 gramas de manteiga ou margarina. 50 ml de creme de leite ou leite integral. 100 gramas de queijo mussarela ralado ou a sua escolha. 20 gramas de páprica defumada. 10 gramas de páprica doce. E sal a gosto do free case. Essa quantidade de ingredientes, chefe, dá pra quantas pessoas? Faz sérios até 4 pessoas. 4 pessoas? É esse pratão aqui? Isso, mais ou menos. Bem servido, ó. Bem servido, ó. Quem come pouco ainda dá pra dividir. Tá vendo lá? Vamos rachar esse aqui e você? Eu como pouco, né? A gente tá comendo pouco. Bora começar, chefe? Bora, vamos começar. Let's go. Primeiro de tudo, nós temos que passar pelo processo de salga e do jabá, né? Então, como a gente passa por esse processo? Eu adiantei um pouco o processo, porque ele é um processo um pouco... Como é que funciona o processo de salgar? De salgar e salvar. Primeiramente, a gente deixa ele de molho na água. Tá. Pra acelerar um pouco esse processo, a gente pode usar 3 colheres de vinagre, que ele ajuda a tirar um pouco. A princípio, 3 horas de molho. 3 colheres. 3 horas. 3 horas. No mínimo de molho. Com 3 colheres de vinagre. Uma vez só. Porque o que vai acontecer? Após a gente trocar essa água, a gente vai dar uma fervida nela ainda. Sim. E o vinagre ajuda nesse desalgo. Então, é mais fácil que o tipo do bacalhau, né? Que o bacalhau... Muito, muito mais fácil. O bacalhau você vai trocar de 3 a 4 águas no mínimo. 3 dias aquelas... Isso. 3 dias fazendo o bacalhau, entendeu? Não. O jabá, realmente, ele é um pouco mais fácil. Até mesmo porque eu preciso de um pouco da textura e da origem dele. Que é aquele salgo. A mina cozinha? Você cozinha a mina? Cozinha. O básico. O que é o básico? Arroz? Feijão? O que precisa pra sobreviver? Tudo bem. Eu queimava miojo antes de estudar. Então... Você queimava miojo, não tem como queimar, gente. Tem. Eu queimei miojo uma vez. Por quê? O que você foi fazer? Eu dormi com a panela no fogo. Eu já queimei um brigadeiro desse jeito. Isso é um perigo, né, gente? Cansaço. Por isso que, tá vendo? Não pode. Tem que ficar atento ao fogão. Bom, vamos lá. Dissalgou. Dissalgou. Nós vamos levar ao fogo em torno de... Levantou fervura de 10 a 15 minutos. 10 a 15 minutos. Isso. Então, aqui eu já tenho já o processo dele. Já tá de salgado aí. Já tá de salgado. Só vamos levar ele pra fervura agora. Tá. Você vai levar pra fervura e vai ficar quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos. Então, quanto fica aí? 15 minutos. A gente vai bater um papo. Perfeito. Você grava vídeos? Primeira vez na televisão geral ou você já foi em outras? Na verdade, não. É a primeira vez ao vivo, né? Eu sempre fiz gravações, participei de alguns programas de televisões, SPT e assim por diante. Ao vivo é a primeira vez. Você ficou nervoso por ser ao vivo, não? No começo eu fiquei um pouco, mas o clima é bem descontraído. Você acaba relaxando. Mas o gravado é igual, né gente? Mina, fala aí, vai. É igual, mas tem outra. O gravado você pode errar e voltar, né? Quem é que volta? Você vai e volta, vai e volta. Volta, volta bastante. Volta? Você já errou e voltou? Algumas vezes. Ah, então aqui não pode errar. Tem essa, né? Mas por que que não pode errar? Talvez por medo do julgamento. Na verdade, eu tô muito aqui pra escutar ela também depois, pegar umas dicas, algumas coisas... Depois não, vai ser agora. Não é, menina? Por que que... Ai, mas não pode errar. Ao vivo é difícil porque não pode errar. Eu ouvi muito isso também. Nossa, como é que você fala? E se você fala errado, troca o nome, esquece, cai, né? A roupa estraga. E aí, gente? É a vida normal, porque a vida acontece isso com a gente, não? Perfeito. Ou que ninguém errou? Ninguém nunca errou, não falou errado, trocou alguma coisa? Todo mundo já. Exatamente isso. Você chegou na resposta antes mesmo da pergunta. Ao vivo, ele tem os seus desafios, justamente porque não tem essa permissividade do vamos voltar e recomeçar do zero. Então, a vida, ela vai acontecendo de forma completamente natural. Mas, ainda assim, tem os seus desafios também a gravação. Sim. Porque aí são outras preocupações. Aí é, eu estou sendo ouvido? A luz tá bem posicionada? A câmera tá boa? O meu discurso tá claro? Porque aqui também, no ao vivo, a gente tem essa permissão de ser espontâneo, de de repente, às vezes até ser mais prolixo em alguns pontos, coisas que no gravado a gente não consegue. Sim. Justamente porque hoje, ainda mais pra quem está nas redes sociais, sabe muito bem o quanto a gente disputa atenção com várias pessoas e vários aplicativos. E aí, o ir direto ao ponto é fundamental. Ah, então não pode ficar redundante, entendeu, gente? Tem que ir direto ao ponto, porque o povo tá ansioso hoje em dia, senão já passa direto, não é isso? Totalmente. Ainda mais nos primeiros segundos em que a pessoa tá te assistindo. É o que vai ser decisivo pra ela ficar ou não no seu vídeo, ficar ou não nos seus stories. E aí, aumenta a pressão. Muito mais. Não é isso? Muito mais. Então, engana-se quem pensa que é mais fácil. É mais fácil porque você tem essa opção de vou tentar de novo, vou fazer mais uma vez, vou colocar a câmera em outro lugar. Mas, ainda assim, tem o seu desafio de fisgar a atenção de quem tá te assistindo, coisa que muitas vezes no ao vivo a gente não tem. Porque quem tá lá, quer estar lá. Você sabe que eu tenho a dificuldade de fazer a coisa várias vezes. Isso até atuando, eu fico assim, meu Deus, que seja de primeira. Porque eu acredito muito nesse impulso, né? Nessa espontaneidade, no que me move, no que me dá vontade de falar, é aquilo que é verdadeiro. É aquilo que eu não passei pelo filtro, ai, mas se eu falar isso, vou pensar isso. Se eu fazer aquilo lá, porque imagina, não tá programado, nunca são todos os convidados que vão dançar, nunca que eu peço a mesma coisa. Porque eu gosto de sentir. Eu acredito muito nessa verdade. Eu não sei se tem a ver com a sua técnica, né? O que você ensina. A comunicação, Gisele, é treinada. Então, você não começou ontem na televisão. Você já tá há um bom tempo fazendo isso. E você é comunicadora muito antes desse ao vivo. Então, a gente vê pela forma que você entra no estúdio ali, jogando energia lá pra cima. Então, tem uma coisa em você que é esse treinar que vem acontecendo há muitos anos. Coisa que te dá essa facilidade de ser espontânea, de conseguir contornar algumas coisas. Então, no início, você tava falando, ah, não, bate mais forte pra alma. Fala mais alto. Coisa que talvez uma pessoa menos treinada não teria esse traquejo. Ai, meu Deus, que vergonha. Ninguém bateu palma. Eu não tô nem aí. O problema é desse, quem bateu palma, né? Porque a energia fica pouca, né? A gente bate palma. Exato. Então, essa questão de treinar ou não treinar, eis a questão. Sempre, sempre, sempre o treino vai ser a melhor prática pra sua comunicação. Mas, se você já tem algum traquejo com a câmera, com o palco, com o público, com certeza fica muito mais fácil de você trazer essa espontaneidade. Então, não tem certo e errado, tem o quanto você tá preparado pra situação comunicativa. E tem o tipo de comunicação também, porque tem gente que vai gostar dessa comunicação espontânea, tem gente que não. Por isso que eu falo, tem comunicação pra todo mundo. Mas, até o improviso é treinado? Sim. Quanto mais você faz, mais fácil vai ficando. É, as pessoas acham que improviso tem a ver com despreparo. Não, nada a ver. Todos os meus movimentos são friamente calculáveis. Exatamente. E aquilo, você se apropria do seu palco, porque você conhece o seu público. Sim. E muito do improviso tá nisso. Eu saber pra quem eu tô comunicando, pra que a minha comunicação seja direta, assertiva e conquiste efetivamente o meu público-alvo. Então, primeiro a gente tem que conhecer o nosso público. Pra quem você está falando? Por exemplo, chefe, vamos continuar nosso prato que a gente precisa comer hoje. Quem é o seu público? Pra quem você fala? Você já sabe ou não? Você tá descobrindo. Na verdade, hoje, na região do Itaim, onde nós estamos localizados hoje, ela é um público mais voltado pra cultura nordestina mesmo, né? Na verdade, hoje, acho que São Paulo, por um todo, é a cultura predominante, né? Todo mundo gosta, né gente? Todo mundo gosta. Eu desconfio de quem não gosta de comida nordestina. É assim, são pratos saborosos, são pratos autênticos e, na verdade, são aqueles pratos que acabam te relembrando ou trazendo alguma coisa de infância, alguma coisa comfort food. Eu gosto muito... Memória afetiva, né? Memória afetiva. Eu gosto muito de trabalhar com memórias afetivas. Então, eu gosto de buscar aquela raiz que a avó fazia, que a bisavó fazia, aquele toquinho que a mãe tinha pra trazer essas recordações. Que faz tão bem pra gente, né? E a comida do Nordestina, ela é isso. Ela é aquela comida raiz, né? De história. E forte. Todo mundo sai daqui... Ela conta história, né? Preparada. Vamos continuar? Talvez. Vamos lá. O nosso jabá tá aqui. Boa. Feijão fradinho. Tá. Vamos colocar ele pra dar uma cozinhada. O feijão fradinho, o que é o ideal dele? Pegou pressão, na realidade que nós não vamos usar a panela de pressão, mas pegou pressão 15 minutos. 15 minutos você desliga ele e deixa a pressão sair sozinha. Ele vai chegar no ponto. 15 minutinhos, então, já tá pronto. Tá pronto. Você vai deixar ele no ponto. Eu amo. Não é fatal? É fatalzinho. E agora? Então, agora a gente vai colocar só um pouco de água pra terminar esse processo de cozimento dele. Tá. Pra depois a gente entrar com o quê? Depois eu vou fritar a cebola, o bacon junto com a manteiga pra dar o sabor nele. Manda ver. Então, um pouquinho de água. Você vai deixar aí também? Só um pouquinho. Bom, enquanto você vai, então, preparando aí, você já vai fazer, não? Já, já. Vamos colocar aqui já pré-adiantando esse processo. Então, vamos. E ele já tá aí fazendo. E agora, chefe, tem que ir falando. Na frigideira. Vamos lá. Como o nosso jabá, ele já tá pré-desalgado, eu vou escorrer ele e já vou fritar ele pra reservar. Por quê? Eu uso ele por último no prato. Tá. Então, o porquê que eu gosto de reservar ele? Porque ele apura mais o sabor, né? Então, a gente vai terminar ele e apurar o sabor. Vamos fazer o seguinte, chefe. Vamos lá. A gente já volta. Combinado? Combinado. Vamos chamar o intervalo. No próximo bloco, tem medo de falar em público. A gente vai continuar com esse bate-papo. Tem nossa culinária, transição capilar, implante hormonal. Então, tem muita coisa. Aguenta aí, chama a galera e vem. Daqui a pouquinho a gente volta.